Fala galera! Tá começando o primeiro vídeo do canal! E hoje eu trouxe quem? Glenda, Marcins e Diego! Tchau, Marpinha! Pro primeiro vídeo do nosso... Para de beber café. Pro primeiro vídeo do nosso canal, pra começar, a gente trouxe aquela tag EuNunca, né? E vamos lá ver o que vai dar. A minha irmã tá ali atrás. A minha irmã tá ali atrás. E vai ler as perguntas. E vai ler as perguntas. Pode começar. Primeiro, eu nunca mandei direto nas redes sociais. Já mostro. Eu sempre. Né? Eu já cansei de vocês. Todo dia se deixaram. Eu nunca fiquei bêbado. Nossa, velho. Eu sou um vampiro! Ah, eu não... Todo mundo já ficou bêbado. Todo mundo já ficou bêbado. Eu nunca fumei... Nossa Senhora! Canetinha? Se for narguile, caneta, eu fumei já. Não, fumar, fumar é cigarro. Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma, fuma, fuma... É só cigarro? Só cigarro? Não, cigarro é não. Não, cigarro é fuma, gente. Narguile é só... Então vai, próxima. Eu nunca peguei em público. Ai, gente. Isso eu nunca fiz. Nossa, velho. É fuma, mata de bananeira. Quem nunca? Eu nunca menti para o meu pai. Nossa, todo dia! Beijo, mãe! Maravilhosa! Véi, eu acho que todo mundo já fez isso também. Toda saiu quebrada lá. Todo dia, velho. Próxima. Eu nunca mandei mensagem bêbado. Nossa! Uma coisa que eu indico é esconde o celular em casa ou não finge que ele estava descarregado. Eu já sei de fazer isso, velho. Eu já sei de fazer isso. Nossa! Eu nunca arrependi de algum post. Eu já. Ah, toda hora, velho. Não. Eu até apago. Uhum. Não, eu não, nunca. Eu apago. Quando vê que eu postei uma coisa e apaguei, pode saber. Eu nunca fiquei com alguém da família. Nossa! Jesus! Eu nunca. Sou santo, minha gente. Dupa louco. Eu nunca mandei uma mensagem quente para a pessoa errada. Nossa! Você já. Nunca. Meu cabelo desamarrou. Eu nunca brochei. Eu nunca mandei nude. Nunca. Nem eu. Nunca. E acho feio isso. Ah, ridículo. Oi! Já passei. Eu não sabia desse detalhe. Então, eu não faço mais. É nessas coisas que a gente descobre os podres dos amigos. Mas eu não mostrei minha cara, não. Ah, mas é. Ah, mas é. Mas é. Não, mas é. Não, mas é. Eu considero não creio. Considerado. Isso nem tem essa foto mais. Você acha que não, né? Tem não, Pia. Então, vamos lá. Próximo. Mais um. Eu nunca fiquei com alguém compromissado. Nossa, desculpa, meu amor. Mas eu nunca fiz. Tá só com sede. Só um pouquinho. Daqui a pouco a minha vida acaba, já. Eu nunca fiz foto com roupa íntima. Ah, só com tope. Já mandei nude e nunca mandei foto de cueca. Você já postou no Instagram do WhatsApp um dia desse. Com tope. Mentira. É. Eu já mandei nude e nunca mandei foto de cueca. De cueca eu nunca postei também. De cueca, você tava na praia. E daí? Ah, mas... Eu nunca beijei alguém que conheceu. Ai, gente... Véi, nem festa, não. Deixa eu beber, eu não cortou bem. Nem festa, você nunca sabe da vida da pessoa toda. A não ser que faça igual certas pessoas ali, que ficam horas e horas batendo papo antes de beijar. Dá, ela fala que eu sou assim. Ah, tá. Ninguém que supera. Vai. Próxima. Eu nunca traí. Eu sou santo, eu falei. Antigamente eu fazia isso. Você demorou uma vez, já? Mas e daqui a um mês? Um mês até tempo de fazer nada. Não, deixa eu falar. Antigamente... Gente, antigamente eu tinha coragem, agora eu não tenho mais. Não, eu não faço mais. Já fiz muito isso. Eu já me arrependi. Eu já me arrependi e não faço mais. Não faço ninguém fazer isso. Não faz, não faz. É a pior coisa que faz. Próxima. Eu nunca fiz amizade com alguém só pra pegar a pessoa. Ah, eu não. Ah, eu não. Não, nunca tá certo porque daí a gente vira amigo da pessoa e a gente chega na menina e ai, mas a gente é tão amigo, né? Ai, eu acho que... A minha antiga, a minha antiga é desse jeito. Virei amigo depois sequer, depois namorou. Próxima. Eu nunca transei com alguém do dobro da minha idade. Não. Não. Eu nunca pensei que podia ser... Eu nunca transei, gente. Ah, claro. Eu também. A Virgem Maria. Não sei nem o que é isso. Nunca nem vi. Eu nunca pensei que podia ser DST. O que é isso? O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Doença sexualmente trans... Não, não. Não, já. Você já achou que você tinha? Não, eu já. Olha lá e bebeu. Sério, velho? Ai, doente. Eu lá ia beber, gente, mas eu não sei. Eu nunca fiquei coelho de amigo. Ou amiga. Não. Que isso? Eu já. Já. Eu não. Lembrando que eu não sou talarico. Não, eu nunca fiquei. Esse amigo e já não. Eu por mim, eu acho que não. Eu nunca desejei o namorado do outro. Eu não. Já. Não vale cobiçar as coisas dos outros. Agora eu também acho isso. Mas antes eu já cobiçei. Não, eu não faço hoje mais não, mas já fiz. Muitas vezes. Eu nunca dei beijo triplo. Opa! Sá, faze! É bom demais. Eu nunca. Já mais. Próxima. Eu nunca fiz menagem. Não. Nem eu. Não. Eu nunca fiz... Body shot. Nem eu. Vocês sabem o que é? Não. É. Não. É quando usa o alimento na pessoa pra... Ai, que horror! Não, gente, tipo... Ô, bebida, Fih! É bebida. Ah, não. Não gosto disso, não. Ah, não, não gosto disso, não. Joga bebida assim, não. Prefiro beber bebida normal. Eu nunca fiz, não. Eu tenho vontade de não moer assim, não. Hum? Hum? Ele tá... Caliente! Caliente! Aí, gente, ó, a próxima já, o Diego já tem planos. Eu nunca fiquei com alguém do mesmo tempo. Oh, my God! É pra beber tudo, não? Eu nunca. É pra beber, eu. Eu nunca fiquei com... Ô, gente, vocês estão acabando com a minha reputação. Eu nunca fiquei com alguém dessa rota. Pim, pipi! Vela? Talvez! Próxima. Acabou? Ah! Galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Muito obrigado, Glenda, obrigado, Diego. Esse som... Se inscreva no canal, deixa o seu like, aperta o sininho, aperta o sininho aí para ativar as notificações, porque logo logo tem mais, valeu, valeu, e é nóis, tchau mafio.